Ah, tem um negócio que tu fez que eu achei legal pra caralho, que tu foi acusado do Caixa 2 e tu mesmo mandou investigar a tua campanha, isso é maravilhoso. O que que é esse Caixa, todo mundo fala Caixa 2, Caixa 2, desde a época do PT, o que que é isso, por que que isso é um problema e depois conta sobre terem te acusado de ter feito isso. Boa, o Caixa 2 é basicamente o seguinte, toda vez que você faz uma campanha, você tem que declarar o quanto você recebeu de doação pra fazer a campanha e o quanto você gastou, pra bater certinho, né, bom, recebi tanto, gastei com isso, gastei ali, etc, e no final sobrou tanto ou não sobrou nada, essa é a campanha normal, a campanha limpa. O Caixa 2 é quando você recebe a doação de um cara que ou não quer aparecer ou porque o dinheiro é sujo ou, ou sei lá, ou por alguma outra razão, ele te paga o dinheiro por fora e você não presta conta pra justiça eleitoral. Esse dinheiro por fora é o que chamam de Caixa 2. É o que aconteceu nesses grandes casos aí, investigados, lava jato, etc, etc. É, e aí disseram que eu tinha feito isso, que eu tinha recebido dinheiro por fora, só que a acusação, que nem era uma acusação, né, foi uma notícia que saiu num blog dizendo que eu tinha feito Caixa 2 de 2.500 reais. Tipo, ninguém faz Caixa 2 de 2.000 reais. Se o cara vai fazer um Caixa 2, faz Caixa 2, sei lá, de um milhão, dois milhões, dinheiro grande que não tem como entrar. Bom, mas aí tinham dito que eu tinha feito pra pagar panfleteiros e eu não tinha feito Caixa 2. Só que o que você faz quando alguém te acusa de um negócio e fala, você roubou meu celular. Tipo, você não roubou o celular, mas eu não roubei, não adianta você ficar falando não fiz isso, não fiz isso. Então aí na hora eu pensei, eu preciso ter alguma resposta enfática pra deixar claro que eu não fiz isso. Bom, se um cara cometeu um crime, a última coisa que ele vai fazer é ir na polícia e falar, ó, estão falando que eu fiz isso, isso e isso, mas eu não fiz, investiga aí. Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui no Ministério Público, depois eu fui na Polícia Federal e pedi pra eles investigarem a minha campanha, investigaram lá em todas as contas e tal, e óbvio, não encontraram nada. O cara chegou na polícia e falou, me investiga aí, o cara tá falando que eu roubei o celular dele. Me investiga aqui. É, pô, sacanagem. Mas eles não ficaram, tipo, quando tu foi lá fazer isso, eles não ficaram, como assim, investigar a tua própria campanha? Como assim, não é tua a campanha? Eles não ficaram assim. É, não, o delegado até perguntou no dia, tá, mas por que que você tá? Por que que você tá fazendo a sua própria campanha? Eu falei, não, é que saiu essa notícia aqui e tal, e o único meio de eu provar que eu não fiz nada de errado, é ser alguém me investigar, alguém que não seja eu mesmo, investigar e dizer que eu não fiz e tal, e aí eles abriram lá. Aí deu tudo certo. Ficou provado que... Exatamente. Vamos fazer um caixa 10 melhor aí na próxima. Faz um, faz de milhões, porra. Faz um, 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 faz um